A ação do furto dura apenas um minuto. O homem de camiseta vermelha passa pelas motos estacionadas e observa com atenção. O bandido já anda com o capacete na mão para facilitar o crime. Tudo é premeditado. Em poucos segundos ele faz a moto funcionar e sai. O dono do veículo, que não quis se identificar, ficou numa situação difícil. A moto era o meu único veículo, né? Usava ela para fazer tudo. Usava para vir trabalhar, fazer compras no mercado. Agora eu fiquei a pé. O furto foi na Avenida Alberto Miguel, próximo ao cruzamento com a Benjamin Constant. E mais uma pessoa teve a moto furtada aqui em Campinas. Os bandidos têm escolhido a região para cometer esse tipo de crime. Tem acontecido praticamente todo dia da semana. Pelo menos uma moto é levada aqui no bairro. E eles escolhem a moto que está mais fácil para levar. Ou seja, aquela que está dando sopa. Seja por procedimentos básicos de segurança não cumpridos, como travar o guidom ou mesmo passar a tranca na roda. Tem que pregavir, porque rouba as rodas, né? Depois de roubar, não adianta trancar a casa. A reportagem da Record TV Goiás tem registrado situações semelhantes e que acontecem com muita frequência. Na Avenida Anhanguera, próximo à Praça A, esta moto foi levada no tranco. Já esta foi furtada na Avenida Minas Gerais com a Rio Verde, também em Campinas. Os bandidos agem sempre de modo parecido. A Polícia Militar tem intensificado, tem feito várias operações. Inclusive, nós temos uma operação que acontece todos os dias. Nós escolhemos locais, escolhemos determinados horários. Ela chama a operação Duas Rodas, voltadas exclusivamente para motocicletas. Principalmente com pessoas em situação de suspeição. É importante tentar dificultar para os criminosos, porque para ligar uma moto é muito simples. Boa parte das motocicletas furtadas, geralmente elas não têm o mínimo de tranca necessário. Às vezes o miolo da ignição já está com defeito, elas não precisam sequer de chaves para dar partidas. E outra, a maioria das ignições das motos mais simples, basta uma faquinha desta, o ladrão. Com uma faquinha desta de mesa, ela leva a moto. Então, se as pessoas, os proprietários da moto, puderem colocar pelo menos um cadeado, uma tranca extra, além daquilo que já está na moto, ele vai evitar a sua moto ser furtada por alguém que está apenas com uma chave, com uma faca como esta. O homem que rouba a moto, lá no início da reportagem, mostrou a cara. Ele, inclusive, usava a máscara no queixo. Para quem foi vítima, fica a esperança de recuperar o meio de transporte. Mas, infelizmente, até hoje, sem notícias nenhuma.